O Trono do Papai Noel Uma filmada rápida aí Porque está com a mulher A mulherada aqui no shopping Aproveitar A mulherada vai tirar foto Então vamos aproveitar aí pra filmar Pra vocês Aqui é o Shopping Carioca Aliás, o Shopping Carioca Que está com um prédio novo A gente não vem aqui há muito tempo E realmente está muito bonito Muito bonito mesmo Vale a pena conferir É isso aí Vídeo curto aí Só pra vocês verem Valeu